Bom, vamos lá né brothers God Warzone Falaram que ia rodar perfeitamente Bora ver se vai mesmo O de vocês roda bem, no meu não Meu PCzinho não é da NASA Mas tamo junto aí brother Tô gravando São 11h35 Da noite Vamos lá Você será recompensado por completar a orientação Vida para dar certo Ai velho Será que vai rodar perfeitamente Perfeito Boas vindas ao treinamento De Warzone No Warzone todos os operadores são equipados com coletes blindados Coloca a blindagem Pelo colete Bom trabalho Foi logo guardoso Vai até a próxima área Acerte todos os alvos Fiz alvo Eles me aliantam ali Falta mais algum Ótimo Ué Ué Você tem mais? É possível Mude para a arma principal É ué Cinco Muito bem Era para baixo Está apertando cinco Eu não tenho esse botão No mouse Como é que eu vou jogar? Procure uma cobertura Vai para a mira E apoia sua arma na cobertura Bom É É É complicado É complicado né Só não posso jogar Porque o meu mouse Não tem velho Ó Os botões Está vendo? É um mouse comum Simples Não tem os botões Aí eu não posso jogar Olha para isso brother É complicado né mano É foda Aí eu tenho que arrumar o mouse brother Rodou bem Não rodou? Curtiu? Vamos lá brother Agora eu tenho que arrumar o mouse Em breve a gente joga aí Não posso jogar simplesmente porque O meu mouse não tem um Um Os botões brother Mas Viu aí que rodou bem né brother Tamo junto Salve